Da manhã quero os raios do sol Quero a luz que ilumina e conduz A magia e a fascinação Com um poeta nas asas da imaginação A arte é livre e aberta A imagem do seu criador O samba é verdade do povo Ninguém vai depurpar seu valor Canto de novo, canto Com os pés no chão Com o coração, canta no rio As cores da nossa bandeira Traz o branco inspirado Na simplicidade da paz Mundo de amor e nada mais simbolizado No dourado e no lilás O samba é verdade do povo Ninguém vai depurpar seu valor O samba é verdade do povo Ninguém vai depurpar seu valor O samba é verdade do povo Ninguém vai depurpar seu valor